Fortalecer a aprendizagem é uma política pública eficiente para garantir aos jovens educação e trabalho. E esse é um desafio para o país. Hoje o moderno mercado de trabalho exige pelo menos 11 anos de escolaridade para as novas gerações terem alguma possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E o que acontece é que o nosso jovem hoje está desistindo da escola. Está abandonando, ou não chega no ensino médio ou chega e abandona. Por isso, em 2000 foi aprovada a lei do aprendiz. Ela determina que toda empresa de grande e médio porte deve ter de 5% a 15% da mão de obra voltada para aprendizes entre 14 e 24 anos. Ele tem carteira assinada, ele recebe salário mínimo hora, ele tem todos os benefícios. Enfim, ele tem uma experiência de mercado formal. A empresa tem que pagar a ele para isso. Então, quer dizer, é tudo de bom, né? Porque ele tem a possibilidade de ter uma experiência no mercado formal sem abandonar a escola. Mas, segundo o coordenador nacional da rede ProAprendiz, para garantir a eficiência do aprendizado, é necessário que haja conscientização da população, mas também dos empresários. A lei da aprendizagem ainda é pouco conhecida e menos conhecida ainda são os benefícios da lei da aprendizagem. Nós vivemos no país um momento de crescimento e esse momento de crescimento tem gerado demandas para profissionais que nós não temos no mercado. existindo aquilo que o pessoal tem chamado de um vácuo de talentos, um apagão da mão de obra. Para os jovens que participam do programa, a vantagem é que trabalhar como aprendiz pode ser um primeiro passo para garantir o tão sonhado emprego. A diretora executiva do Instituto de Educação Portal garante que a lei do aprendiz é um instrumento importante para trazer jovens habilitados para o mercado de trabalho. De todas as políticas públicas voltadas para a juventude é a principal, porque aqui tem maior êxito, aqui tem maior qualidade, aqui tem maior resultado, aqui tem maior acompanhamento.